Olá pessoal, vim trazer hoje uma broa de milho pra você. Aqui eu coloquei três xícaras de açúcar, uma xícara, faltando um dedo, de azeite, duas xícaras de fubá, agora eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Aí você vai mexer. Aí você vai colocar uma xícara de suco de limão. Aí vai mexendo ela. Mexeu, agora você vai colocar uma tampinha cheia de pó royal. Vai mexer bem. Agora eu vou colocar um pouquinho de erva doce, você coloca a quantidade que você quiser. Se não quiser colocar, não coloca. Aí mexe desvaiando. Aqui eu peguei a forma, untei ela e coloquei canela. Você unta com óleo, farinha de trigo, ou manteiga farinha de trigo, ou azeite farinha de trigo, como você quiser. Coloquei papel alumínio, que fica mais fácil pra eu tirar do forno, do forno, porque às vezes tá muito queijo. Aí você vai colocar no forno a 180 graus. Quando tiver uns 40 minutinhos, você vai olhando. Se tiver moreninho, você dá uma espetadinha pra ver se sai sequinho. Quando sair sequinho, tá pronto. Aqui, ficou assadinho. Cheguei agora mesmo do forno. Aqui tá o pedaço, ó. É bem macia ela. Chega de espaz. É uma delícia. Faz esse sabor pro teu cafezinho aí, pra eu receber tua visita. É uma delícia. Inscreve aí no canal, dá um like, um joinha. E um forte abraço.